Eu vou partir Ah, nessa madrugada Foi minha namorada Quem mandou me chamar Eu vou levar Minha besta ruana Trago a coritibana Que está no Paraná Adeus, adeus Minha companheirada Guarde minha boiada Até quando eu voltar Eu vou buscar E se vou A cabocla serrana Linda coritibana Com quem vou me casar O que é 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 Quando eu cheguei Prendo o corpo e duro Ela tinha morrido Para o céu foi morar Quando eu chorei e chorei Minha sorte tirana Adeus Curitibana E adeus Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná Adeus Paraná Adeus Paraná, Paraná Paraná, Paraná Adeus Paraná Adeus Paraná, Paraná Paraná, Paraná Adeus Paraná Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri